Quando a gente fala sobre batatas, a primeira coisa que vem na cabeça da mais 99% das batateiras é a seguinte Rafa, vou começar então com a batata palito congelada ainda, né? Então, sendo que existem muitas outras opções e que podem te dar a mesma lucratividade Se não, lucratividades muito maiores do que a opção só da batata palito Por ser algo já consumido pela maioria das pessoas, a maioria já conheceu Então a primeira coisa que vem na cabeça é essa que elas acabam fazendo Tá errado? Não, muito pelo contrário Eles estão completamente certos também No entanto, existem caminhos mais fáceis de você começar Com investimentos menores, com uma lucratividade na mesma margem E com um trabalho completamente inferior a isso que você pretende fazer Então, você tá dizendo que tem uma ideia que é mais fácil de se começar do que a própria batata palito? Tem sim, defina a engenharia de cada época que você vai implementar no seu mercado Pra que isso funcione com a efetividade ali Que ele funcione pra você realmente gerando lucro Não só faturamento Faturamento não quer dizer que é lucro Então, a gente precisa ter clareza sobre isso E aí, quando a gente precisa ter essa clareza Começamos a ter que desenvolver, então, pratos Quais são esses pratos mais lucrativos? Você vai entrar no segmento de fritas Você vai entrar no segmento de batatas assadas Você vai entrar no segmento de pastas, molhos e purês Ou você vai trabalhar na produção de atacados Tanto de conserva quanto de qualquer outro tipo de prato Então, essa é a primeira coisa Qual que é o mais fácil aí pra começar? Ah, fator de quarentena, e agora? O que eu vou fazer? Cara, esse é o melhor momento pra vocês fazerem as coisas Por quê? Essa escassez que as pessoas estão enfrentando todo santo dia Pode ser a oportunidade de você apresentar uma nova engenharia de cardápio E você apresentando uma nova engenharia de cardápio A sua lucratividade pode aumentar E também você tem mais opções pra galera Ninguém tá aguentando Você vê que nos delírios ali só tem o quê? A quantidade de hambúrgueres aumentou drasticamente aí Pizzaria e tudo mais Ótimo, ótimo sim Isso tá fazendo economia funcional Eu fico maravilhoso Fico feliz demais Dentro de tudo, você poderia não participar dessa pizza de concorrência Você tem como fazer um negócio hoje com as batatas Que você não tem concorrência na sua cidade E aí você fala Poxa, mas aqui tem todo mundo Eu trabalho com batata palito Todo mundo aqui vende batata palito Não, não é todo mundo que vende a batata palito Que você pode vender Então essa remodelagem Essa roupagem nova Que você pode implementar nas suas batatas Podem sim te trazer um resultado muito melhor Com as suas atividades aí Gerando mais resultado financeiro pra você E agregando mais preço e valor nessa entrega Tá bom?